Aleluia! Alguém pode tentar abafar o teu nome? Alguém pode tentar abafar a tua história? Mas tá chegando a hora! Ele vai erguer a tua vida! Aleluia! Aleluia! Eu poderia ser mais um Mas a história relatou Mataram minha família todos de uma vez Por tão pouco escapei Eu era apenas uma criança Neto do rei Saul Mesmo assim tentaram me matar Nasci dentro de um palácio Mas fui criado em Lodebar Se alguém soubesse o que ele vai fazer na tua vida Alguém andaria contigo hoje Lado a lado! É coisa grande! Lodebar Eu não tinha sonhos nem projetos Em Lodebar Nada que eu fazia dava certo Lodebar Lodebar é uma terra esquecida De muito sofrimento Muitas vezes faltou o meu alimento Em Lodebar Eu era tão desprezado Pra completar Também era aleijado Mesmo sendo de uma linhagem real Fui jogado no anonimato Esquecido Desprezado Mas tem um negócio bom pra gente aí O Senhor me trouxe lá de Jardim Paulista Pra te dizer Eu te trouxe aqui E vou mandar alguém te chamar pelo nome Pra entregar o que é teu for direito Mais um dia A carruagem do palácio real Adentrou ali Os soldados procuravam por Mephi Bozete Confesso que eu temi Fui levado até a presença do rei Pensei comigo agora é o fim Mas para minha surpresa Eu ouvi da boca do rei Davi E ele disse assim Olha aí Mephi Bozete te mandei trazer aqui Pra abençoar E quero ver quem é que vai me impedir O que determinei está determinado Tudo que você perdeu vou restituir Não adianta me olhar com esta cara de surpreso Porque surpresa maior ainda terás A partir de hoje comerás comigo a minha mesa Eu quero assim Assim será Tá pronto pra receber? Tá pronto? Então recebe! Pronto decidi Eu vou te abençoar Ninguém vai impedir O meu trabalhar Eu escolhi você De rei de Lodebar E te faço uma promessa Nunca mais irás voltar Eu mudo teu cardápio Eu mudo a tua história Eu mudo as tuas vastas A tua trajetória Eu quebrei protocolo A partir de hoje Aí você vai fazer assim Olha Pode começar a cena A cena Tchau Lodebar Tchau Lodebar Tchau Lodebar Porta fechadas Enfermidades Enfermidades Desprezo Depressão Solidão Anonimato Humilhação Eita Jesus Pronto, decidi Eu vou te abençoar Ninguém vai impedir o meu trabalhar Eu escolhi você Tirei de Londemar E te faço a promessa Nunca mais irás voltar Eu mudo teu cardápio Eu mudo a tua história Eu mudo as tuas restes A tua trajetória Eu quebrei protocolo E você chegou aqui Nem Ziba, nem Satanás, nem ninguém Vai poder impedir O que é bom está vindo pra você Assim ó, vai, vai Tchau Lodebar, vai Tchau Lodebar, tchau Lodebar Tchau Lodebar, tchau Lodebar Tchau Lodebar, Lodebar Porta fechada, enfermidades Desprezo, depressão Solidão, anonimato A humilhação foi até hoje Receba a cura, receba a porta aberta Lodebar, nunca mais Lodebar, nunca mais